Bom dia, gente! Aqui é o professor Enio e eu vim convidar você, aluno da FRCG, para preencher o questionário da CPA. O questionário da CPA é um instrumento que fica disponível para o aluno da instituição para que você possa avaliar as diversas dimensões da faculdade de repouso. Então, você pode avaliar o corpo técnico, funcionários, professores, infraestrutura. É através das respostas da CPA que nós vamos criar planos de ação para resolver vários problemas ou fazer melhorias dentro dos processos da faculdade de repouso. Então, esse é o instrumento ideal para você ser ouvido. Vamos melhorar a nossa faculdade, vamos melhorar o nosso ambiente. Não deixe de responder a CPA. Você vai ganhar automaticamente duas horas complementares para utilizar dentro do seu curso e você também vai concorrer, se responder até o dia de hoje, vai concorrer a quatro brindes. Fone de ouvido, caixa de som, planner e diversos outros brindes. Então, não deixe de preencher.